Música PT, Julieta de Souza 1, 2, 3, 4, 5, 7 Opa, escorreguei Tentarei novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Infinito Quão bonito O que era para ser exato Acabou sendo de fato Fundamentalmente sensível Intangível Subtraído de dentro para fora Um sentimento transversal Sentido e vivido Paralelamente para frente e para cima Com rimas multiplicadas Metáforas medidas Versos ajustados no quadrado E bem ao lado Sinais que pontuam-se em círculo Num paradoxo geométrico Inspirando literações Um poema Uma poesia Nada mais importa Afinal, no final de cada conta O que conta é dar alma um movimento Alento maior De quem quer construir Não uma expressão numérica Mas antes, numerosa Em gestos e em protestos A favor de uma segunda chance Música 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 Legenda Adriana Zanotto